Música O encontro de culturas populares e tradicionais acontece até o próximo dia 6 de outubro aqui na unidade do Sesc Itaquera na zona leste da capital paulista. A ideia é discutir políticas públicas e propor novas diretrizes para o setor. O evento é idealizado pelo Fórum para as Culturas Populares e Tradicionais e conta com a parceria do Sesc São Paulo e do Ministério da Cultura. O encontro tem ainda a participação de representantes da arte de circo, teatro de rua, culturas afro-brasileiras e de povos e comunidades tradicionais. A programação inclui grupos de trabalho, rodas de conversa, feira de artesanato, oficinas, vivências e manifestações artísticas. Mais informações sobre o evento e a programação completa no site do Sesc Itaquera de São Paulo, Leonardo Meira. A programação seria appelleida do Sesc Itaquera de São Paulo e deuichte em seus presenciais dan rape temporada do Sesc Itaquera de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL